Acaba por, na minha opinião, ter uma defesa bastante subida face àquilo que são as características do adversário e acaba por ser explorado este facto muito bem com a rapidez de Ronaldo que raramente fica em situação de fora de jogo porque não precisa de estar em linha, ele é rapidíssimo portanto pode ficar uns quantos centímetros atrás e depois aparece e chega para ir a metros e depois aparece sempre um segundo jogador neste caso o Ouz